É muito natural quando a consciência desperta para a percepção de sua incapacidade de manter uma genuína, espontânea, sensível e penetrante comunhão com outro ser humano, quando ela percebe que todas as circunstâncias que ela montou de forma inconsciente e inconsequente durante várias décadas da sua existência, elas foram sempre fundamentadas no cálculo autocentrado, na preocupação excessiva consigo mesmo, é muito natural instalar a culpa, o remorso. Isso está bem representado em duas passagens do cristianismo, a passagem em que o Judas trai o processo dele por causa do cálculo autocentrado de segurança financeira. E também tem a passagem do Pedro negando o processo de cristicidade, de iluminação, de esclarecimento de sua consciência por causa do medo de não ter aprovação do parental, do social. Então é muito natural isso. E a mente judia bastante e para ela não colapsar, ela vai criando vários impulsos emotivos, reativos, escapistas, separatistas, dizendo assim, tipo, se eu abrir mão de todas essas circunstâncias, se eu abrir a mão da responsabilidade de todas essas circunstâncias, lá num outro lugar eu vou encontrar uma outra circunstância onde eu serei feliz para sempre. Esse é um jogo que a mente faz, é bem mostrado inclusive lá naquela cena do Matrix, do Cypher, né? Quando ele olha ali, ele está insatisfeito com toda aquela situação dele, ele ainda não teve todo esclarecimento, mas ele não teve a realização do Neo, do novo, do novo homem, né? Do homus sapiens, sapiens de saber, de ter a sabedoria de qual que é a sua real e exata natureza incondicionada. Então ele não tem isso, está completamente insatisfeito, a mente vem para ele e fala, ó, lá em qualquer outro lugar eu vou ser feliz, eu vou ter prazer, eu vou ter sucesso, eu vou ter respeitabilidade. Então isso é muito natural de ocorrer. E é um truque da mente, porque o que ela quer é sair daquele local, daquele olhar que está ocorrendo ali, que vai fazer ela colapsar. Então ela quer criar uma forma de escapismo, para que lá ela comece a simular novamente, como fez no passado, que ela sente que tem algum real sentimento, que ela tem consciência, e aí ela vai começar o mesmo enredo, em novos palcos, com novos personagens, com novas roupagens, mas o enredo permanece o mesmo. E a mente condicionada, autocentrada, excessivamente preocupada com seu próprio bem-estar, sem levar em conta o bem-estar comum, ela permanece afetando todos aqueles que estiverem distraídos. E aqui outra coisa que a mente tem, e que precisa ficar muito, muito esperto com esse movimento dela, com esse mecanismo dela, é que ela tem uma imagem formada ao longo das décadas, por tudo que ela assistiu nos filmes, nas novelas, por tudo que ela leu nos contos, nos livros, nas revistas, por tudo que ela escutou, ou presenciou ali, e fez a medição dela, ela tem uma ideia do que é que deve ser o amor, do que é que deve ser a relação, do que é que deve ser um real sentir, uma real afetação. Então ela tem uma imagem, e em cima dessa imagem, ela olha a percepção que ela acabou de ter, de que ela não tem real afetação, que ela não tem essa capacidade de saber o que é a realidade da qualidade do amor. E é preciso deixar claro que o amor não tem nada a ver com a pessoalidade. O que a mente tem é o amor da pessoalidade, que não tem nada a ver com o amor, é paixão, é apego, é dependência, é extensão do próprio umbigo, é busca de segurança. É tudo menos o que é o amor transpessoal. O amor não é pessoal, o amor é transpessoal. Então a mente o que ela faz? Ela cria toda essa angústia, esse sofrimento, esse tormento, em cima da medição do que é percebido pela consciência e da imagem condicionada que a mente ainda tem sobre o que deve ser relação, do que deve ser comunhão, do que deve ser amor, do que deve ser real afetação. Então, aqui, a mente bombardeia com aqueles impulsos neuróticos. Culpa, remorso, judia demais. É preciso observar tudo isso e entender esse mecanismo. E na compreensão desse mecanismo, vai sumindo a ilusória identificação com essas imagens, com essas projeções, com essas memórias, com essas medições, e vai estabelecendo um estado de centramento que vai mudando a qualidade do olhar e a intencionalidade desse olhar diante de tudo o que é e que lhe circunda. É preciso também perceber que a nossa cultura, desde os contos de fada, ela nos condiciona a dependência de relacionamento, de romantismo e de sexo, como o mecanismo que fará com que o indivíduo viva felizes para sempre. Que os indivíduos vivam felizes para sempre. Nós somos condicionados a isso. Então, aquilo que a gente tem por amor, que não tem nada a ver com amor, ele está sujo desse romantismo condicionado, dessa paixão condicionada, que é apego, é ciúme, é controle, é busca da satisfação dos instintos degenerados, pelo medo, pelo cálculo autocentrado. E isso não tem nada a ver com o amor real. O amor real não é pessoalizado, o amor real não é objetivado. Isso é tudo truques, é tudo ilusões da mente, ilusões dessa compartilhada estrutura condicionada, que não sabe o que é a realidade do amor. Então, aqui, nesse mais avançado estado de descondicionamento, de desculturização, de despessoalização, de sair dessa pessoalidade e ter a transcendência para esse estado de transpessoalidade, é preciso estar atento a toda essa forma de imagem que a mente carrega sobre o que pode ser comunhão, sobre o que pode ser uma real relação. Então, tanto as memórias dolorosas que vêm com essa exigência descabida de si mesmo, exigem que você tinha que ter uma consciência plena e saber tudo o que você tinha que fazer, tem que deixar passar, só pela observação passiva não reativa, todas essas memórias que vêm com essa carga de exigência descabida de si mesmo e do outro também. Assim como, quando a mente percebe que não consegue pegar você nessa memória de culpa, ela começa a criar a projeção do viveram felizes para sempre, que também não é uma realidade. Então, ela vai vir com projeções cordeirosas, com projeções coloridas e não é natural também. Então, tanto um como o outro precisa ser observado porque ambas são ilusões da mente, não é o que é, não é o que é real relação. Então, aqui também, como a gente vem falando, a única coisa que cabe a nós é ficar vendo esse projetor, aí deixa o projetor, ele vai jogando as imagens, nós vamos vendo e percebendo, são só imagens na tela do mental, isso não tem nada a ver, é o mental querendo se fortificar através da identificação e novamente de um vir a ser, de buscar por um vir a ser. Aqui a gente só fica na quietude, observando e ao identificar o que passa na tela do imaginal e do sensorial sem se identificar com isso, isso vai perdendo a força porque ele não vai sendo reto alimentado e a qualquer momento pode ter o seu colapso por falta de nutrição. outra coisa que acaba ocorrendo no processo também, nesse processo de descondicionamento que é bastante inquietante, é bastante doloroso, é bastante confuso, produz uma ansiedade fora do comum, visto, a gente já explicou isso várias vezes, já passou isso várias vezes, e essa ansiedade ela é sentida de uma forma muito maior porque agora a consciência percebe de imediato as sugestões dos impulsos escapistas para narcotizar essa ansiedade. Então, como a própria consciência percebe o que está vindo do fundo dela condicionado, ela não faz mais uso daquilo e aí ela acaba ficando com o que é, então ela fica com essa ansiedade, com esse vazio, com essa angústia, uma manifestação que for da morte dessa estrutura, desse processo de morte dessa estrutura. Então, assim, tem uma fase inicial todo mundo pragueja contra o processo. Nos primeiros contatos é aquele namoro, né? Daqui a pouco quando começa a sentir o chacoalhar da estrutura, vários começam a praguejar, contra o processo, vários começam a praguejar aqui contra o alto, contra a Deca, né? Que colocaram esse material aí. É porque uma das coisas que a mente precisa fazer é criar um bode expiatório, né? Ela precisa arrumar algo fora pra não ver que o problema é ela mesma, que a confusão é dela mesma. A confusão não está sendo provocada por nada externo, né? Então, é normal ter esse momento de namoro, depois de praguejar contra o processo, né? e depois um outro momento de ficar encantado, né? Nossa, fantástico esse processo, que bem isso. Mas, tudo isso são jogos ainda do mental, é medição do mental. Ou está medindo pra menos, ou está medindo pra mais, né? Fica medindo. E a medição não leva a nada, né? A medição é uma forma da mente também se distrair. Se distrair e ter uma percepção plena de seu mecanismo. Então, precisa estar atento a esses jogos da mente. de seu mecanismo. de seu mecanismo. E aí de seu mecanismo. É um 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 mecanismo. Obrigado.